A Voz Prega do Rádio Você me conquistou com seu olhar Com seu jeitinho fez-me apaixonar E agora diz que não Hoje você pede pra lhe esquecer Que a gente não tem nada a ver Que foi apenas uma curtição Por que que você brinca com os meus sentimentos Sabe que eu te quero a todo momento Te entreguei de vez meu coração No fim dessa história eu acabo sofrendo No jogo desse amor eu continuo perdendo Parece que esse amor já virou obsessão Me magoei, fui magoado Eu te amei, não fui amado Pobre homem apaixonado De você ouvindo não Me magoei, fui magoado Eu te amei, não fui amado Um pobre homem apaixonado De você ouvindo não Eu te amei, não fui amado Eu te amei, não fui amado Eu te amei, não fui amado Por que que você brinca com os meus sentimentos Por que que você brinca com os meus sentimentos Sabe que eu te quero a todo momento Te entreguei de vez meu coração No fim dessa história eu acabo sofrendo No jogo desse amor No jogo desse amor eu continuo perdendo Parece que esse amor já virou obsessão Me magoei, fui magoado Eu te amei, não fui amado Um pobre homem apaixonado De você ouvindo não Me magoei, fui magoado Eu te amei, não fui amado Eu te amei, não fui amado Um pobre homem apaixonado De você ouvindo não Oh não Oh não De você ouvindo não Oh não Oh não De você ouvindo 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 não